O conceito de pessoas de bem do presidente e dos seus aliados não é um conceito legal, ético, cristão, o que quer que seja. Não, é o pessoa de bem que concorda com ele. E aí é interessante, porque sob Bolsonaro, milicianos vendem fuzis e o exército arma o PCC. Isso é muito interessante. Como assim milicianos vendem fuzis? Vamos lembrar Rony Lessa, que está preso, apontado como um dos executores da vereadora Marielle Frank, março de 2018, que por um acaso, só por um acaso, era vizinho do presidente da República no condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele foi identificado com 117 fuzis, que é na qual ele ia abastecer o mercado criminoso no Rio de Janeiro, abastecer milicianos, traficantes, quem pagasse mais. Então, ou seja, olha que interessante, tem milicianos, como o Rony Lessa, fazendo esse comércio. Ele não é o único, tem um comércio. Na fronteira brasileira, enquanto as forças armadas se preocupam em procurar pela em ovo e urna eletrônica, as nossas fronteiras estão mais porosas do que queijo suíço, do que esponja, passando droga, passando arma, passando tudo, e depois cai na mão desse povo e vai adiante. Isso é um mercado ilegal. E aí o mercado ilegal, como o professor Wallace colocou, você tem um descontrole. Bolsonaro, na verdade, quando liberou, vai, vamos embora, vamos armar a população, vamos botar armas circulando. Ele fez isso e as armas começaram a circular e o exército começou a abrir as possibilidades em que isso poderia acontecer. O exército não é capaz, ou o exército não é capaz, ou não tem prioridade para poder fazer o controle, checar nas bases de dados. E aí vai armando, 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 até o ponto de chegar o quê? O mercado legal de armas, alimentar o mercado, o tráfico, ou seja, uma situação ilegal, utilizar-se de um cadastro legal para abastecer o mercado ilegal. Ou seja, de todas as formas, está bombando, arma é o que não falta. Comida na mesa do brasileiro, porém, está difícil.